Olá queridos, graças e paz, amém? Nós vamos iniciar nesse momento a nossa IBD, por isso peço que você pegue a sua Bíblia, seu caderno, lápis, caneta, enfim, seu material de estudo, e vamos fazer desse tempo um momento proveitoso de meditação e reflexão na Palavra do Senhor. Antes de nós começarmos, eu quero convidar você a orar comigo. Santo Deus, nós louvamos o teu nome por esse momento. Nos abençoa, Deus, abre o nosso entendimento, ilumina os nossos corações, as nossas mentes, de modo que as verdades reveladas na tua Palavra façam morada e dêem frutos em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Bom, vamos iniciar então o nosso estudo. Nós estamos na lição de número 3, nós vamos encerrar nessa oportunidade o estudo sobre o livro do profeta Miqueias. Abordaremos os capítulos 5, 6 e 7. O tema da nossa lição é esperança em meio ao caos. Se eu não me engano, faz mais ou menos um mês, um mês e meio, nós abordamos esse tema no Celebrando a Recuperação. E Deus, mais uma vez, quer falar conosco através dessa temática. Nós vamos iniciar o nosso estudo no capítulo 6. Por isso, abra aí a sua Bíblia em Miqueias, capítulo de número 6. E a primeira proposição que eu quero trazer é a justiça do Senhor e a injustiça da nação. Neste capítulo, ou seja, no capítulo de número 6, a mensagem é apresentada na forma de um processo jurídico, no qual o Senhor é o demandante, é o Senhor que oferece a queixa, a denúncia, o povo é o réu, tendo os montes e os outeiros como testemunhas. Montes e outeiros como testemunhas, esses locais foram os locais escolhidos por Deus para firmar sua aliança e pacto com o seu povo. Bem como esses locais também serviram como espaço onde os patriarcas e os líderes da nação de Israel ofereciam sacrifícios, holocaustos e ofertas ao Senhor. Ou seja, montes e outeiros foram testemunhas oculares daquilo que Deus firmou como relacionamento com o seu povo, bem como da resposta que o povo deu diante do pacto e aliança proposto pelo Senhor. Lembrando que a gente está diante de um grande julgamento, de um grande processo jurídico. E esse processo, ele começa com o Senhor apresentando os seus atos de salvação e libertação realizados em prol do seu povo. A gente percebe essa descrição nos versículos 3 a 5. Esses versículos falam da libertação do povo do julgo, da escravidão do Egito. Esses atos também descrevem a peregrinação no deserto, a transformação de maldições em bênçãos e a chegada até a terra prometida. E por que o Senhor abre o processo falando sobre si? Por que o Senhor inicia esse julgamento falando sobre si? É como se fosse uma defesa. É como se fosse um amparo, um sustentáculo da pessoa de Deus para que o povo fizesse uma reflexão acerca do seu estado espiritual. para que o povo fizesse um balanço, uma avaliação do relacionamento atual que eles nutriam com o seu Deus. A todos esses atos de injustiça do Senhor, Israel respondeu com injustiça e ingratidão. Engraçado, né? Nós somos alvo constantemente da graça e da misericórdia de Deus. Nós clamamos, nós rogamos por graça e por misericórdia. Mas, vira e mexe, a gente se esquece de nos comportarmos da maneira correta, da maneira ensinada e direcionada pela palavra do Senhor. Nós nos esquecemos, irmãos, de que somos um povo separado, um povo santo, um povo que foi escolhido para testemunhar da bondade, da graça e da misericórdia do Senhor. Nós reagimos de maneira contrária. Parece que nós estamos de um lado e Deus está do outro. Parece que somos adversários. E muitas das vezes nos comportamos como o povo de Deus se comportava nesse período da história. Não tem um dia sequer que a graça e a misericórdia de Deus nos alcance. E ainda assim, nós agimos, nós proporcionamos situações de rebeldia diante do nosso Deus. Aos atos de bondade e misericórdia de Deus, a nação de Israel respondeu com corrupção, impiedade e violência. Repito, nós não estamos falando de um povo qualquer, de uma nação estrangeira, de um povo pagão. Nós estamos falando do povo que foi separado para ser santo, para externalizar, para imprimir no mundo a bondade, a graça, a misericórdia, o amor do Senhor aos seus semelhantes. Um povo que foi escolhido e foi comissionado para testemunhar de quem era o seu Deus. E o Senhor acusa especialmente os ricos de serem os propulsores, acusa os ricos de serem ímpios e de terem acumulado tesouros por meio da prática da corrupção e da violência. Um povo que deveria depender únicamente e exclusivamente do seu Deus estava querendo ser independente, estava querendo ser dono do seu próprio nariz, estava querendo ter o controle da sua vida, do destino da sua vida. E muitas das vezes a gente age assim, principalmente quando as coisas dão certo. É mistério lembrar que nesse momento da história, a nação de Israel vivia uma certa prosperidade, uma sensação de paz e de segurança, não proporcionadas pelo Senhor, mas pelas suas conquistas, pelos bens, principalmente pelos tesouros acumulados pelos mais ricos, pelos nobres. Lembrando que nos estudos anteriores a gente percebeu a depravação tanto dos sacerdotes, dos profetas e dos líderes. E aqui a gente vê que esse contágio se alastrou por toda a nação. Os mais ricos roubavam por meio das suas balanças e instrumentos de medição falsos. Suas riquezas foram adquiridas por meio da violência de mentiras e engano. Esses atos estavam sendo cometidos dentro do povo, no seio da nação. Entre eles haviam racha, facções, mais ricos, mais pobres. Os mais ricos oprimindo, sufocando os mais pobres. E os mais pobres pagando para que as riquezas e prosperidades dos mais ricos se perpetuassem. Não é muito diferente do que a gente vive hoje. Não é muito diferente do estado em que a nossa sociedade se encontra. Diante dessas ações, diante de tanta corrupção, perversidade, o Senhor decreta a sentença. Lembrando que nós estamos falando de um grande julgamento. O que que iria? Qual era a sentença? O que iria acontecer com a nação de Israel? Os bens materiais, Pelo que tanto almejaram e lutaram, lhes seriam arrancados. E de fato foram. Eles trocaram Deus pelas coisas terrenas. É como se a gente trocasse as bênçãos pelo dono da bênção. É como se a gente ignorasse aquele que abriu a porta, aquele que abriu o céu a nosso favor e nos proporcionou momentos de alegria, de prosperidade, de conquistas. É como se o nosso coração estivesse doutrinado a seguir as nossas conquistas, as nossas riquezas, e não aquele que proveu todas as coisas. Eles trocaram Deus pelas coisas terrenas, mas estas coisas não poderiam livrá-los do juízo, que viria em breve. Mesmo o trabalho que realizaram não prosperou. O Senhor trancou, fechou, cerrou. Irmãos, é o Senhor que abre os céus, é o Senhor que faz a terra se tornar fértil, é Ele que prospera, é Ele que multiplica, é o seu plano que não pode ser impedido, é Ele que é o Todo-Poderoso. Mas em função dessa pseudo sensação de segurança, dessa estabilidade econômica que a nação se encontrava, eles se achavam no direito de viverem em função das bênçãos, e não do Deus da bênção. E eles achavam possível se relacionar com Deus, se portando dessa maneira. A.W. Tozer, ele diz que terrível coisa é pensarmos que podemos nos relacionar com Deus de qualquer maneira, irmãos. Essas advertências nos mostram que não podemos colocar a nossa confiança nas coisas terrenas, pois elas são muito estáveis para nos dar segurança. Lembra dos atos de salvação e de libertação que Deus apresentou no início desse processo? Quem que libertou o povo do Egito? Quem que conduziu o povo durante a peregrinação no deserto? Quem proporcionou a terra prometida? Foi o Senhor. Foi o Senhor. Tudo isso fez parte do plano macro do Senhor. O que Deus requeria do seu povo era obediência, humildade, comunhão, relacionamento. Mas o povo, na sua totalidade, ou na quase totalidade, trocou o dono da bênção pelas bênçãos. Transformou as bênçãos no seu Deus, no seu Senhor. E esse é um problema muito grave, queridos. Porque quando tudo vai bem, a idolatria aos bens materiais, ela vai de vento em pouco. Mas quando o trem descarrila e a gente perde o controle das coisas, a gente se lembra de quem é o Senhor. Nós não podemos trocar, queridos, o Senhor por coisas materiais. É completa loucura, como propõe aqui o estudo. Pois elas não podem nos acompanhar para a eternidade. Somente no Senhor devemos depositar a nossa confiança. É o que diz o salmista. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós confiamos no nome do Senhor. Ele deve ser a razão última de toda a nossa existência. Repito, achar que nós podemos nos relacionar com Deus dessa forma, valorizando mais as posses, os bens materiais, as conquistas e os tesouros, é engano. É uma proposta, é um ardil de Satanás. Nós precisamos estar muito atentos a isso. Jesus nos alertou. Onde estiver o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. Mas o que Deus requer de nós? O que Deus esperava em nível de comportamento da nação de Israel? Nós vamos abordar agora Miquéias, capítulo 6, versículo 6 a 8. Este é um dos textos mais interessantes das Escrituras, pois diante de tantos mandamentos e exigências, ele descreve claramente a essência do que o Senhor requer de nós. O profeta inicia com uma série de perguntas retóricas que revelam o que não é o que, de fato, agrada a Deus. Fica claro que diante do nosso pecado não são os sacrifícios e ofertas por mais numerosos e suntuosos o que Deus exige de nós. Olha o que diz o texto. Com que eu poderia comparecer diante do Senhor e cuvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de um ano? Versículo 6. Versículo 7 agora. Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros? Com dez mil ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão? O fruto do meu corpo por causa do meu próprio pecado? Ele mostrou a você, homem, o que é bom e que o Senhor exige. Pratique a justiça. Ame a fidelidade ou a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Vou repetir. O que Deus exige de nós? Que nós pratiquemos a justiça, que nós amemos a misericórdia ou a fidelidade e que nós andemos humildemente com ele. E andar humildemente com o nosso Deus implica andarmos humildemente com o nosso próximo. É isso que Deus exige de nós. Essa é a essência do Evangelho, a essência da vida cristã. Era isso que Deus exigia do seu povo. Mas o povo falhou nesse quesito. O povo queria se comportar de uma maneira ética e moral diferente da sua vida espiritual. E isso é impossível, queridos. Se nós percebermos, e fizermos uma análise mais profunda desses versículos, perceberemos que o povo estava querendo comprar a absolvição dos seus pecados. Estava querendo oferecer uma quantidade maior de ofertas e de sacrifícios em troca da absolvição. Lembrando que nós estamos falando dentro de um contexto de um grande julgamento. E o povo é o réu. Mas assim como as riquezas, os bens, eram comprados de maneira ilícita, o povo queria comprar a sua absolvição também de forma ilícita. Meu irmão, minha irmã, Deus não se agrada em sacrifícios vazios. Deus se agrada na nossa obediência. Deus se agrada na sinceridade do nosso coração. Ele som dos nossos corações e Ele sabe a motivação de cada ato. Ele sabe do porquê, quando vamos ou não à igreja. Ele sabe do porquê da nossa participação numa atividade ou não da igreja. Ele sabe tudo ao nosso respeito. E nós não podemos esconder nada do Senhor. Mas é extremamente perigoso pensarmos que podemos nos comportar de uma maneira, que podemos nos relacionar com o nosso próximo, com o membro da nossa nação, da mesma família de Deus, de uma maneira, e nos relacionarmos com Ele de uma outra maneira. A gente não compra a absolvição dos pecados. O que é necessário é nos arrependermos. E uma vez que os nossos olhos estão fitos em coisas materiais, nas coisas perecíveis desse mundo, nos tesouros desse mundo, o que mais passa longe do nosso coração é a necessidade de arrependimento. O que significa praticar a justiça? Praticar a justiça diz respeito ao nosso modo de viver, justo, reto e correto, não só diante de Deus, mas diante do nosso próximo. Amar a misericórdia diz respeito a nós olharmos com graça e compaixão ao nosso próximo. e andar humildemente com o nosso Deus, obviamente fala da nossa postura. Fala do nosso modo de andar no sentido de reconhecermos a sua grandeza e a nossa pequenez. Reconhecemos a necessidade de sermos alcançados todos os dias pela sua graça e pela sua misericórdia. Portanto, para termos genuína comunhão com Deus, precisamos manter uma vivência pessoal caracterizada pela prática do que é justo e correto, uma relação com os nossos semelhantes com base no amor e na misericórdia e uma atitude de sincera humildade diante do Senhor. É isso que Deus esperava do seu povo nesse momento da história e é isso que Deus espera de nós nesse tempo, principalmente nesse tempo tão difícil. principalmente nesse tempo tão tenebroso onde muitas vidas estão sendo ceifadas, onde famílias estão sendo devastadas, onde as mais diversas crises têm assolado o povo de Deus. São em momentos assim que nós devemos compartilhar de graça, de misericórdia com o nosso próximo. Qual era o problema da nação aqui? Nós vamos perceber no capítulo 7 dos versículos 1 a 6. A proposição que o autor do estudo traz é que a corrupção ela tinha tomado conta da humanidade. Embora o Senhor tenha apontado claramente o que requer e o que requeria do seu povo, o ser humano não consegue viver à altura do que Deus deseja. O profeta Miquéias descreve um quadro de completa degradação não apenas por parte de Israel, mas de todo ser humano. irmãos, o pior que pode acontecer é a corrupção do povo de Deus, é a corrupção da igreja, porque nós somos a resposta de oração nesse tempo. E se todas as instituições humanas estão caídas, depravadas, a resposta, o socorro, ele tem que vir da igreja, ele tem que vir do povo de Deus. Mas se o povo de Deus está em sintonia com toda essa depravação, está colunhado com tudo isso, como ser resposta? Como se relacionar com Deus? Como ser alvo da sua graça e da sua misericórdia? Como não escapar do juízo da mão pesada do Senhor? A descrição do profeta é bem tenebrosa, porém real. Pela boca de Miquéias, o Senhor se queixa de que não há um justo sequer, um homem reto sequer. O melhor deles é como um espinheiro todos estão, como eu disse, colunhados para praticarem a injustiça e a maldade. Foi um contágio total, uma grande pandemia. Mais uma vez, o profeta descreve essas ações de violência, falsidade, traição e corrupção, engendradas principalmente pelos mais ricos e poderosos, aqueles que deveriam servir de exemplo, aqueles que deveriam servir de modelo, aqueles que deveriam partilhar das suas posses e bens para que ninguém ficasse necessitado, esses estavam oprimindo o povo, servindo de pedra de tropeço, estavam cobrando altas taxas e tributos dos seus semelhantes, daqueles que faziam parte do seu próprio povo. Repito, irmãos, nós estamos falando do povo de Deus, o povo que foi separado para exalar o amor e a santidade do Senhor. No capítulo 7, a gente percebe que ele se assemelha à descrição da situação pecaminosa do homem sem Cristo feita pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 3. Os textos enfatizam que o homem se encontra completamente corrompido, escravizado em seus delitos e pecados, portanto, caminhando para a completa destruição. Sua única saída é receber graça de Deus, que se manifesta atualmente pela obra expiatória de Cristo. Mas como receber graça de Deus, sendo adversário de Deus, indo de encontro, ou seja, contra a palavra do Senhor, contra os preceitos de Deus, se comportando de maneira que entristece o coração do Senhor? A gente clama por graça, a gente clama por misericórdia, mas a partir do momento em que tudo vai bem a gente se esquece de Deus, a gente se esquece da lei, a gente se esquece das escrituras, a gente se esquece das bem-aventuranças, a gente se esquece de quem Deus é. E pior, queridos, nós nos esquecemos de quem somos. Mas ainda assim, diante da revelação de Miquéias, há uma esperança de restauração em meio à desolação. Essa é a terceira proposição que o autor nos faz. Diante desse quadro de corrupção e depravação generalizada, o profeta expressa um lampejo de fé e esperança. E obviamente que esse lampejo de fé e esperança está alicerçado na fidelidade de Deus, que não muda, que é perfeita, que cumpre o seu propósito em todo o tempo, independentemente das circunstâncias, mas ela aponta para a pessoa de Cristo, para o Messias, para o Filho de Deus. Ele não olha só para a capacidade de empreendimento humanos, mas para a ação salvífica do Senhor, fundamentado nesta esperança, Miqueias anuncia a humilhação e destruição dos inimigos, e aí nós podemos falar dos impérios Assírio e Babilônia, bem como a restauração do povo de Deus à sua própria terra. As nações opressoras e arrogantes também seriam abatidas e humilhadas. O Senhor mesmo conduziria e apacentaria o seu povo. Embora seja necessário o juízo divino, isso faz parte da história da humanidade, a esperança do profeta se fundamenta completamente na misericórdia e na graça do Senhor, não nos nossos méritos. O profeta disse que a sua época e não é diferente hoje, não há um justo sequer, nós não podemos nos auto-justificar diante de Deus, nós carecemos da sua graça e da sua misericórdia, é por suas insondáveis misericórdias, infinitas misericórdias, a causa de não sermos consumidos. será na base desta misericórdia que Deus perdoará o seu povo por suas iniquidades, tornará-la a ter compaixão dele e o salvará por causa de suas santas promessas. Portanto, queridos, a salvação não se baseia nas capacidades e habilidades humanas, mas inteiramente no caráter e nas ações de Deus. Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. A gente percebe toda essa descrição a partir dos versículos 11, 12 até o versículo 20 do capítulo 7. Fala dos atributos de Deus, fala das suas virtudes, da sua pessoalidade, da sua imutabilidade. Deus é santo, santo, santo. Ele é poderoso, Ele é justo, Ele é reto, Ele é misericordioso. Mas a sua justiça não falha e não falha também ao seu povo. A quarta, perdão, e última proposição do autor fala sobre a vinda do rei prometido. Quem é esse rei? Nós encontramos essa profecia no capítulo 5, entre os versículos 2 a 15 de Miqueias. A libertação e a salvação do povo de Deus virão por meio do rei ungido, do Messias, o nosso Jesus. De acordo com a profecia de Miqueias, Ele procederia de Belém, a cidade de Davi, sua vinda e a atuação trarão três benefícios para o povo. Primeiro, a restauração. Segundo, a libertação. Terceiro, a purificação. Essas profecias de libertação, purificação e salvação só se cumprirão plenamente na segunda vinda de Jesus. Elas se cumpriram parcialmente na sua vinda. Lembrando que, pelo sacrifício de Cristo, nós fomos libertos da condenação do pecado, nós fomos libertos do poder do pecado, e na sua vinda final, na instituição do seu reino, nós seremos, de fato, libertos da presença definitiva do pecado. Todavia, essas profecias, elas não se cumpriram completamente durante a primeira vinda de Cristo, como eu disse, mas elas já foram manifestas de alguma maneira e nós já fomos alcançados pela graça e pela misericórdia do nosso Jesus. Já somos alcançados por isso. o fato de estarmos vivos, não consumidos, de termos vida e abundância, de sermos filhos do Senhor, de sermos restituídos à nossa comunhão com Deus, é fruto do sacrifício vicário do nosso Jesus na cruz do Calvário. Qual a conclusão disso tudo? O que a gente aprende com o Miquéias, finalizando o nosso estudo? Embora a corrupção, a violência e a injustiça pareçam prevalecer em nossa sociedade contemporânea, a palavra de Deus nos conforta com a esperança de purificação, libertação e salvação por vir. Estas virão através do rio UGIDO, que estabelecerá o reino de Deus. Este será um tempo de justiça, paz e harmonia eternos. Nós precisamos esperar, queridos, mas esperar com os nossos olhos fitos no Senhor, esperarmos aliançados e alicerçados na sua palavra. Precisamos rejeitar toda e qualquer oferta de pecado. Precisamos rejeitar toda ideologia e pensamento mundano. Não há nada melhor do que estarmos em comunhão com Deus. Nenhuma riqueza, nada perecível desse mundo sobrepõe ou é superior à bênção que é estar se relacionando e mergulhando num relacionamento íntimo e sincero com o nosso Deus. Nada é melhor do que isso. Nada supera a nossa comunhão com o Senhor. Eu quero terminar o nosso estudo falando sobre três aplicações diante de tudo que a gente conversou nessa lição. Lembrando que abordamos os capítulos 5, 6 e 7 do profeta Miquel. A primeira dessas aplicações é a seguinte. Precisamos compreender que não podemos colocar a nossa confiança nas coisas terrenas, pois elas são muito estáveis para nos dar segurança. queridos, dinheiro é bom? É bom. Mas o problema é quando o dinheiro se torna o senhor da sua vida. O problema é quando o dinheiro é a razão da nossa vida. O problema é quando o dinheiro toma conta do nosso coração. Nós precisamos compreender que maior do que qualquer riqueza terrena ou produzida pelo homem, maior do que tudo isso é o nosso senhor. Não valorize em hipótese alguma a bênção em detrimento do dono da bênção. É ele que abre a porta, é ele que fecha a porta, é ele que faz a chuva descer, é ele que faz a terra se tornar fértil, é ele que te abençoa e ele é um Deus abençoador. Segunda aplicação, precisamos compreender a essência do que o senhor requer de nós, que pratiquemos a justiça, que amemos a misericórdia e que possamos andar com o nosso Deus de forma humilde. Por último, precisamos ter convicção, certeza da esperança de purificação, libertação e salvação por meio de Jesus. Nada pode roubar a sua fé se ela estiver amparada e irrestrita em Cristo. Meu irmão, minha irmã, se Cristo for tudo para você, se o seu contentamento estiver no senhorio de Jesus, eu tenho certeza que você pode passar por prova que for, mas como diz o louvor, você vai passar pela prova dando glória a Deus. Não por conta das circunstâncias, não pelo que você conquistou ou deixou de ter, mas porque acima de tudo isso está o seu relacionamento com o Senhor. Ele é tudo para você, Ele representa tudo para a sua vida. Eu espero que esse estudo tenha abençoado a sua vida assim como abençoou a minha. Que Deus te abençoe.